Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu, fui Hey We're still cool, ain't we Yep Come on Três dias depois E aí E se eles são sintomas, não, absolutamente não Você começa a ter pacientes que se veja saudável no centro de cidadão Você vai ter a quarentena Ei, eu vou ter a quarentena Agora o Rebo 6, não vou ter a quarentena O que? Oh meu Deus Não, não atreve Nossa, transforma Agora deu ruim 7, 2, 2 The National Guard's holding position until the army gets here Agora chegamos a nossa querida Ash No, it's worse A ela lá Ficou muito da hora o elite dela, né, mano? Can't even say if it's terrorism or something else I've got no operational jurisdiction Get them to let go a little We're not the enemy here This isn't terrorism, they still need us Send thermite, dock And I need one of the Russians I'll explain later N6, send them fast Before this all burns down Velho, o bagulho tá tenso O bagulho tá da hora Pelo jeito, hein, mano Vamos lá Vamos escolher aqui Tá, pelo jeito Tá bem legal, mano Vamos aqui O modo normal Vamos escolher Eu acho que a gente escolhe Os personagens É isso? Deve escolher os personagens Vamos ver se a gente É só três jogadores Nesse modo, mano? Caramba, galera Vocês vão Espero que vocês gostem É a primeira vez que eu tô jogando Eu não sei nada desse modo, velho Eu instalei o TTS aqui, velho E abri o modo zumbi aqui Vamos lá Só lembrando, galera Aquele Ultra Mega Power Blast Escrito super foda Já vê que aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha Dá aquele gostei Cute nossa página no Facebook, galera Se inscreve no canal Vamos que vamos Vamos testar aqui junto com vocês O modo Outbreak De Rainbow Six Siege, galera Isso mesmo Eu tô trazendo pela primeira vez aqui O modo Outbreak É o modo zumbi Do Rainbow Six Espero que vocês gostem Só lembrando Clica no sininho aí Pra dar aquela ajuda pro canal Clica aí, compartilhar Clica no primeiro link Na descrição do vídeo Vai no segundo canal No segundo canal O canal reserva Se inscreve lá Dá aquela força E vamos que vamos Pra partida, velho Nossa, tô ansioso, mano A Ash Tô ansioso Tô ansioso Eu tô com a Ash aqui Vamos ver como que é esse zumbi, velho Eu vi uns vídeos Meio que por cima Mas não quis ver muita coisa não Também Senão estraga a emoção De jogar, né, velho Nossa, não tem nem mira, mano Os movimentos é os mesmos Tal Vamos lá Vou seguir os parceiros Eles devem estar jogando melhor aí Tá jogando mais tempo que eu Não esquece de compartilhar aí o vídeo, galera De dar aquele like Que vai ajudar bastante Clica no sininho aí Cadê esses caras? Calma, cara Não deixa nada pra mim, velho Eu não sei nem pra onde ir, né Pra dentro da casa Calma Beleza, vamos lá Peguei Nossa, eles não morrem fácil Sem mira é complicado, velho Dois já foi Mano, jogar sem mira é muito difícil, velho Tô perdido, não sei nem pra onde ir, mano Vou seguir os caras, velho Cheguei Munição Isso é importante, velho Mano, tá legal, velho A princípio, olhando esses comecinhos aqui Eu tô gostando, velho Eu vou seguir o camarada aqui Que eu não joguei ainda Esse jogo Ele deve estar melhor do que eu aqui, velho Sabendo pra onde vai ou não, né Não tem nada aqui, velho Ah, cadê ele Não dá pra ir aí, né, parceiro Aí você tá vacilando, né Tá de vacilação Ih, um caiu Eu acho Peguei Plante o dispositivo Quem tá com o dispositivo, meu parceiro É o carinha lá Eu vou lá do lado e ajudar ele Tem que plantar alguma coisa Não manjo, não Primeira vez que eu jogo Pegamos aqui, ó Alguma coisa Será que é pra proteger isso aqui? É Que legal, velho Tô gostando, tô gostando Mais um Ih, só tem um Munição Cepa é importante E ele consegue fechar? Nossa, é rapidão, né Pra fechar Ai, chegado Tchau, tchau, tchau Sem mira é horrível velho, é difícil velho Ai deu ruim Explosives under attack Mano sem mira é ruim demais jogar velho, eu tenho que ver se eu consigo uma mira Cheguei Rápido, recarrega rápido Amo up Defenda os explosivos Vai atrás de mim Explosives under attack Beleza Eu não vi Ele usou a habilidade dele que a gente vem para as paredes Caramba que peguei 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 Nossa, muito Ele está na frente mano Caramba Peguei Explosives under attack Peguei Peguei Explosives destruídas Você vai precisar de plantar outra Peguei Vai fugir Que trem Que trem Que trem Mano Peguei Que difícil mano Sem mira é muito ruim jogar esse jogo mano Peguei Vou colocar Coloquei alguma coisa Ai O cara aqui velho Mano que treta velho Vale Que trem Mano que difícilES fazer Que tremendo Que tremendo não está parando de poder precisamos de uma menos gente vamos, full beleza eita tem um bicho grandão ali tem um bicho grandão galera vocês estão no jogo aqui com vocês, não tem nem o que fazer direito mano, tem um monstro ixi, deu ruim, deu ruim, cai, cai, cai vamos, ai, não tem mais remédio, não tem mais médico recarrega, recarrega tem um bicho ali ó derrubei ele carrega vamos levantar ele, vamos levantar ele para ajudar a nossa amiga ai, não, não, não apertei o botão errado aqui velho vamos recuperar aqui ó beleza, recuperar a vida e vamos tirar o zumbi vamos lá, não esquece não esquece de compartilhar ai galera deixa aquele like ai que ajuda bastante mano ai 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 não tem paciinho vem muitam 何 tô sem munição, tô sem munição vamos pegar munição ai tem um cara aqui ai 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 ai, corre 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 ai ai ai, corre , corre ai 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 ta ruim aqui acho que está difícil beleza Beleza, vamos pegar a munição. Caramba que difícil velho, para onde ele está indo? Vamos recarregar isso aqui, estamos sem munição para ela. Caramba mano, o jogo a gente tem que jogar junto, todo mundo velho, porque senão vai dar ruim. Opa, granada, boa. Isso é ótimo. Aí tem granada aqui do outro lado, tem granada aqui. Vamos lá onde ele está. Acho que é para cá, né? Cadê aqueles negócios que eu vi no barco? Aqui ó, vamos pegar esses daqui. Pegar a vida. Beleza, estamos indo. Vamos lá, vamos lá. E agora? Eu tenho três granadas e tenho três tiros daqui de lá. Tem alguém falando, mano. É por aqui. Aí, aí, aí. Caramba que tenso velho. Vou pegar uma vidinha aqui ó, de leves. Munição de leves. Eita, o cara já está lá na frente. Vou seguir o cara, não sei para onde tem que ir. Pai queira, pra onde tem que ir. たい lugar. Pai, vai, vai! Pai! Pai. Solou coisas doantes. Vou fechar aqui rápido. Boa. E agora? Aqui também. Tentar impedir, né? Agora vamos plantar aqui, ó. Vou plantar. Beleza, plantei. Nossa, velho, deve ter um bicho gigante aqui, mano. Olha o barulho, deve ter um bicho gigantesco pra cá, velho. Peguei. Peguei. Ai, caramba, estou aqui. Estou sem munição. Mano, tem uma mira decente, eu fico quase perdido, velho. Não tem nada. Não tem nada. Peguei. 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 Tenho no hipfire, mano. Peguei. Porque essa mira, porca, é que eu tenho que ir no hipfire, isso, planta ai, parque. Explosives are good to go. Keep them safe. Peguei. Estou em bag! Ai! Tem mais um tiro, velho! Boa! Boa, explodiu! Caramba, que peso, velho! Nossa, estão me pegando! Rap, rap, rap! É difícil, mano! Charged destroyed! Make the next one count! Volve em bag! Não, 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 não! Vai explodir! Caramba! Eu estou! Vai, vai, vai! Charged confirm. Continue protecting the package. Tem um cara que... Tem um cara que... Reload! Target Bravo destroyed. Head to the rally point for extraction. Que difícil, galera. Primeira vez estou jogando aqui, mano. Também nesse modo. Treta, velho. Vou pegar a... Boa! Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui... Medic is here! Stay sharp! We've got roaches incoming. Don't leave any of them standing. O bicho aqui explode, mano. Ele é um... Ele é um fiel da mãe, velho. First aid applied. Nossa, vai dar muito ruim. Cadê o parceiro, mano? Vem perdido, cara. Trimbing negros! Tentando move! Keep fire! Peguei! Vai, carrega rápido! A... Tentando move! Põe a gente! Nossa! Já era! Velho que difícil! Que difícil, galera! Que difícil! Muito treta, velho. Esse aqui é o primeiro vídeo aí, galera Do modo Outbreak aí, galera Tô testando pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Olha que da hora, velho Clica nos favoritos aí, clica no segundo canal Pra dar aquela força, muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou, é nóis, porque Eu fui!